e companheiros da segurança pública boa noite dezessete de agosto dezenove horas nós estamos aqui transmitindo uma mensagem de união estou muito feliz tem aí uma convocação é de todas as entidades de classe da polícia militar da polícia civil da polícia penal dos agentes socioeducativos servidores administrativos é de todo o estado agora é hora de todo mundo da amt das pevasso da epmn ou seja é a união de todos vai haver uma reunião na segunda-feira às nove horas lá na sede da aspra lá no veracruz essa reunião é lá no ginásio com álcool gel então a hora agora é da união é comparecer todo mundo lá vamos esquecer desavenças que tenham entre nós se outra coisa vai ser definido o que lá estratégias para conjuntamente obtemos a recomposição salarial é todos caminhando juntos pela recomposição salarial queria pedir a todos que desse um voto de confiança essa união e que nós fôssemos lá e construísse estratégia para que o nosso direito seja respeitado eu estarei presente e peço a todos que estejam juntos nós estamos unidos em prol de um bem coletivo e necessário que é a recomposição salarial é apenas essa falta então vamos o pessoal da polícia civil da polícia penal do bombeiro do sócio educativo servidores administrativos todos os pensionistas todas as lideranças prefeitos vice-prefeito inclusive o era cometeu um erro né falando em vice-prefeitos de patos de minas não a vice-prefeita de passo coronel arlindo vice-prefeito lá de pouso alegre coronel dimas a os vereadores todos tá na hora de nós nos unirmos para ganhar essa batalha então na segunda-feira nove horas nos encontramos lá forte abraço e aí